aí galera de retorno o passeio aí do dia estamos aqui na Bílique, o pôr do sol vou mostrar para a galera agora o pôr do sol da Bílique como é bonito estou aqui com a minha turma aqui está vindo de um churrasco que nós fizemos aqui na beira da represa e aqui minha esposa no caiaque aqui meus dois filhos aqui ó Nico e Nico, olha aqui a canoa que a gente está nela e lá está o pôr do sol olha o pôr do sol na Bílique que show de bola agora minha esposa vai ficar mesmo no pôr do sol que lindo gente, é muito show show de bola agora vou botar minha molecada para poder ficar no pôr do sol também e aqui eu estou remando e filmando não é fácil está bom aí a filmagem? está bom olha o sol, o pôr do sol olha todo mundo no pôr do sol isso aqui é Bílique gente isso aqui é a riqueza de São Bernardo do Campo que é show de bola e a gente está aqui ó hora dessa, hoje o dia foi bom demais graças a Deus por ser um dia de semana dia de trabalho né, que a gente tem nosso compromisso mas também está comemorando o meu dia é o dia da professora minha esposa é professora e a gente está comemorando hoje e aqui está aqui a turma e olha o pôr do sol ó a canoa show de bola quem gostar desse vídeo aí deixa o like para nós ok, show valeu Deus abençoe todo mundo muito obrigado aí pela atenção